Olá queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso programa Liturgia Diária Verbum Domini. Hoje é domingo, dia do Senhor. E hoje vamos então refletir o Evangelho que está no livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. E vamos partilhar mais profundamente sobre o versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Hoje a igreja celebra o dia de Santa Escolástica, fundadora das ordens beneditinas. Santa Escolástica doou junto com seu irmão São Bento toda a sua vida pelas almas. E no Evangelho hoje descreve a narração de São Lucas, o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. Jesus disse a Simão, avança para as águas mais profundas e lança vossas redes para a pesca. É de uma profundidade este Evangelho hoje, que nos leva a olhar e refletir a nossa vida, nossa vocação. Nós olhamos o que somos e como estamos. Porém, Jesus nos olha além e sabe tudo de nós. Por isso, fazer a vontade do Senhor. Pois Ele sabe o melhor de nós e assim mostra o melhor de nós. Ele nos pede para avançar para as águas mais profundas, para lançar as redes. E com isso nos pede a confiança divina, a providência e também que confiemos toda a nossa vida a Ele. Ele se dá a nós por meio da palavra e da Eucaristia que alimenta a nossa alma. Para que possamos sair, ir em busca dos que mais precisam. Confortar quem se sentir pecador e indigno diante do Senhor. Digo a você, meu irmão, minha irmã, não temas. A misericórdia do Pai é maior do que teus pecados. Não tenha medo. No final do versículo 10, Jesus diz a Simão. Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Aqui Simão deposita mais uma vez sua confiança nas palavras de Cristo. E deixa tudo para seguir aquele que se tornou o seu mestre e Senhor. Então que neste dia, meus irmãos e minhas irmãs, deixemos as palavras de Cristo nos tocar. E que esta verdade aconteça em nós, em nossa vocação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.